Bom galera vocês pediram e eu trouxe, na verdade ninguém pediu, mas enfim, hoje vou estar trazendo depois de meses um vídeo sobre Dragon Ball Z Você já se perguntou qual que é o Majin Buu mais forte? Porque lá em Dragon Ball Z na saga do Buu, a gente pôde ver inúmeras formas diferentes do vilão E hoje a gente vai descobrir qual que é o mais forte E galera, antes da gente começar, já me dá aquela ajuda pra eu sempre estar procurando trazer conteúdo top pra vocês Então meta de 25 likes pra esse vídeo, comenta aí qual que é o seu Majin Buu preferido, beleza? E é claro, não se esqueçam de me inscrever porque, cara, tem muito vídeo de Dragon Ball vindo por aí Conto com vocês E bom, vamos começar esse negócio que a gente já enrolou demais Primeira coisa, vamos dar nome a cada Buu Primeiro Kid Buu, é o Majin Buu que parece uma criança, é o mais baixinho de todos Ultra Buu, o Buu pós academia, bombadão e aquele que tomou uns venenos, né? Com certeza Fat Buu, com certeza um dos melhores Buus existentes O divertido que eu vou falar eu vou te comer, sem nenhuma segunda intenção Evil Buu, o Majin Buu todo cinza que parece mais um cracudo do que vilão de Dragon Ball E Super Buu, o mais bonitão, velto e no X E galera, eu só tô considerando o Buu lá do Dragon Ball Z Ou seja, o Buu do Super, ou sei lá, se tiver algum do Heroes, não serão contados aqui nesse vídeo Então bora ver a história por trás do Buu e como ele foi ganhando ou perdendo poder conforme o tempo passou O primeiro Buu existente foi o Kid Buu, o mais maligno de todos E primeiramente esse Kid Buu, esse Buu, absorveu o Supremo Senhor Kaiô do Sul Se transformando em Ultra Buu, que ficou bem pouco na história Porque logo após se transformar em Ultra Buu, ele enfrentou e absorveu o Supremo Senhor Kaiô Ultra Buu é mais forte que Kid Buu Porque por mais que o Supremo Senhor Kaiô do Sul seja relativamente fraco Qualquer acréscimo de poder vai deixar o Buu mais forte Enfim, após absorver o Sagrado, Ultra Buu progrediu e se transformou em Fat Buu E vamos chamar ele de Primeiro Fat Buu E calma que vocês já vão entender E sim, Primeiro Fat Buu é mais forte que Ultra Buu e Kid Buu Tudo isso lá no passado bem estante No presente, após ter entrado em colapso com a sua parte maligna O Primeiro Fat Buu se dividiu em dois Originando Evil Buu e Segundo Fat Buu Entendeu por que enumerar? Enfim, depois de uma luta bem curta dos dois, dos Buus divididos A gente pôde perceber que Evil Buu é sim mais forte que o Segundo Fat Buu Prosseguindo, Evil Buu absorveu o Segundo Fat Buu Se transformando em Super Buu Que tem o mesmo poder que o Primeiro Fat Buu E calma que eu explico Pensa, suponha que você tem uma Coca de 1 litro E coloca metade em um copo Se você juntar tudo na garrafa de novo Você ainda terá 1 litro A mesma coisa aconteceu com os Buus Primeiro Fat Buu se dividiu em dois E depois os dois se juntaram de novo Provando que o Super Buu e o Primeiro Fat Buu tem o mesmo poder Respira Já aqui não tem como criar poder do nada E a única diferença entre os dois é que diferente do Primeiro Fat Buu Super Buu não tem a influência do Supremo Senhor Kaiô Ou seja, ele é bem mais maligno E também tem o físico dos dois, mas isso não vem ao caso Seguindo, Super Buu absorve Gotenks e Piccolo Mas como o Gotenks é mais forte que o Piccolo A absorção vai pegar os poderes de Gotenks como principal E um pouco mais tarde, um pouco mais pra frente na história A fusão do Goten e do Trunks acaba Então a absorção levada como principal agora é a do Piccolo E só pra confirmar Super Buu Gotenks é mais forte que o Super Buu Piccolo Sacaram? Aí o Buu da mole do Gohan vacila e é absorvido pelo Buu Piccolo Ganhando muito poder, mas muito poder mesmo E vamos chamar ele de Super Buu Gohan Muito criativo E é nítido no anime que Super Buu Gohan é mais forte que Super Buu Gotenks E Super Buu Piccolo Prosseguindo, Super Buu Gohan enfrenta Vegito No qual entra dentro do Buu pra resgatar o pessoal que foi absorvido E depois de um tempinho, Goku e Vegito encontram Gohan e os outros E após Goku cortar o casulo que cobriu Gohan Super Buu Gohan regride para Super Buu Piccolo E após cortar o casulo do Piccolo Super Buu Piccolo volta a sua forma de Super Buu normal E só pra lembrar que o segundo Fat Buu ainda tá dentro do Super Buu E finalizando as transformações Vegito arranca o casulo do segundo Fat Buu E ele se destransforma Super Buu vira Ultra Buu Que um tempinho depois volta a ser Kid Buu E é bem óbvio só pra esclarecer que Super Buu é mais forte que Ultra Buu Que é mais forte que Kid Buu E não, alguns podem dizer que o Kid Buu é bem mais forte e tal Mas não, o próprio Goku disse que naquele momento eles poderiam vencer o Kid Buu Coisa que antes eles não podiam E após Vegeta ver que o Kid e Kid Buu estavam aumentando gradualmente Depois dele ver que foi só um susto E pra acabar os argumentos Kibitoshin disse que Kid Buu era a criatura mais ameaçadora do universo E não poderosa E ameaçadora ou maligna porque o Kid Buu não tinha influência de ninguém dentro dele Tanto que ele destruiu a terra sem pensar das vezes, rapidão E indo pela lógica Por que Kid Buu absorveria outras pessoas se isso fosse deixar ele mais fraco? Não iria fazer sentido nenhum, concorda? E Kid só não é o mais fraco Porque Evil Buu e segundo Fat Buu são metades do primeiro Fat Buu Por isso na luta final o segundo Fat Buu não conseguiu vencer o Kid Buu E finalizando o vídeo vamos rankear os Buus Começando pelo menos forte até o mais forte O mais fraco de todos é o segundo Fat Buu Na sua frente vem o Evil Buu Uma posição na frente vem o Kid Buu E logo depois dele vem o Ultra Buu Seguindo temos o empate Super Buu e o primeiro Fat Buu Em terceiro lugar temos o Super Buu Piccolo Em segundo ficamos com o Super Buu Gotenks E em primeiríssimo lugar o mais forte de todos Temos o Super Buu Gohan E galera esse foi o vídeo do nosso ranking dos Mad Impulse E não se esqueçam de comentar se vocês querem algum tema de vídeo específico Não se esqueçam de se inscrever e deixar o like Porque eu sei que é meio chato ficar pedindo Mas isso me ajuda de uma maneira que vocês não tem noção Então me dá essa moral aí, fechou? Então galera vão aparecer outros dois vídeos aqui na tela final Então entra lá e dá uma conferida Tô indo nessa, fui e falou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau